Fala família, mas o Sepulveda responde e se você ainda quer participar da rifa da Betsy 250, acessa lá chicosepulveda.com.br Faltam poucas cotas para bater a meta e a gente sortear essa moto do canal Bora Rodar. Um beijo meu querido amigo Chandler e essa moto é linda galera. Assistam esse vídeo aqui que eu postei fazendo o test ride que eu fiquei impressionado com a Betsy e vocês vão ter uma moto aí, quem estiver concorrendo vai poder ganhar uma moto. Cuidado a pão de ló e uma moto belíssima, tá? Vejam lá no site, está aqui em cima o link chicosepulveda.com.br A cota custa 20 reais, não está caro e a gente quer tentar logo terminar e bater a meta para a gente conseguir o quanto antes sortear essa moto, tá bom? E me siga também lá no Instagram, arroba chicosepulveda Todos os dias eu estou colocando promoções dos meus patrocinadores e também tem as tretas do canal. Aproveita logo agora no início do vídeo e já deixa logo o joinha. Se você é meu inscrito já de muito tempo, de longa data, gosta do meu conteúdo, quer me ajudar, clica aqui no seja membro e seja membro do canal que você vai estar me ajudando a continuar produzindo conteúdo aqui do canal, tá bom? Peço essa ajuda e já somos aí vários membros aqui, já existem vários membros aqui no canal e eu sou muito grato a todos vocês que me apoiam todos os meses. Um beijo grande a todos os membros do canal. Bom, a pergunta de hoje é do Koda, que é o Enderson, eu vi aqui que o nome dele é o Enderson e é o Koda, o apelido dele é Koda. Ele coloca aqui o seguinte, fala Chico, cara, ultimamente tenho visto bastante vídeos seus no YouTube e confesso que virei seu fã pela forma como você faz seus vídeos, tanto pelas informações como pelo conteúdo num todo e pelo seu carisma. Muito obrigado, Koda, valeu. E cara, eu estou com uma dúvida tremenda e espero que você me ajude nessa. Eu tô pra comprar minha primeira moto e venho pesquisando bastante até chegar na DR-160 da Haujoo. Porém, a Haujoo aumentou o preço dela e a concessionária daqui de Belo Horizonte chegou a um preço final de R$ 14.300. À vista. Cara, eu até tenho essa nota, mas a minha dúvida é se vale a pena pagar essa nota. Detalhe, eu pretendo trabalhar com a moto futuramente. Você no meu lugar com esse dinheiro e sendo sua primeira e sabendo que você vai precisar dela pro trabalho, primeira moto, tá? E sabendo que você vai precisar dela pro trabalho, mas também não quer deixar de lado o fator beleza da moto, o que você faria no meu lugar? Espero pela sua dica. Tamo junto e abraços, Koda. Koda, seguinte, eu entendo que você achou a DR-160 lindona, né? E eu também achei, eu fiquei bem impressionado. Eu não sei se você já viu ela pessoalmente, mas eu fiquei muito impressionado. Veja esse vídeo aqui, eu não sei se você viu, mas nesse vídeo eu fiquei realmente muito feliz com a qualidade da moto e me deixou um pouco triste também o preço da moto, da forma como chegou e também chegou nessa situação toda de pandemia, de quarentena, o preço acabou subindo e sinceramente eu não vejo validade de comprar a DR-160 agora. Não vejo e eu não recomendo. Por quê? Porque R$14.300,00 mais os impostos, mais o emplacamento, talvez você botou aqui R$14.300,00 à vista. Então se você for financiar isso vai pra mais, pra cima, mas no caso você diz que vai pagar à vista, é. Você diz que já tem a grana. Mas vamos lá, com o emplacamento você bota mais R$1.000,00, você vai pagar R$15.300,00. E aí se você pensar que botando mais R$2.000,00, R$3.000,00, você pega uma Twister 250. Então é muito puxado pra uma moto de 160 cilindradas com apelo esportivo. Então, sim, e ainda mais porque você quer trabalhar. Então eu vou te pedir uma coisa, cara, deixa um pouco de lado a questão estética e pense na possibilidade de você fazer grana com ela e você tem aí um meio de transporte. Então, com ela, a moto, não com a DR-160. E aí vou deixar claro, não é que a DR-160 não dê pra fazer entrega, não dê pra fazer aí os trampos. Não é isso não, até dá. Mas só que esse preço aqui não vale. Você vai estar pagando mais por uma questão de design, de estética. Claro, tem suspensão invertida, é uma moto muito legal, acabamento diferenciado, mas não vale pelo preço. Lembrando que ela chegou aqui a R$12.400,00, R$12.300,00. Não vale esse aumento, tá? Foi um aumento de R$2.000,00 no final, pro cliente final. Então ela chegou com um preço sugerido de R$12.300,00. Me corrijam aqui, pessoal, o preço real mesmo. Não sei se foi R$12.300,00 e pouco. Mas vamos colocar R$12.400,00. Poxa, um aumento absurdo quando você chega no ponto final, que é a concessionária. Então, sinceramente, Koda, eu lhe indico, vai de Factor, cara. Factor 150. E se você quiser uma moto mais bem acabada, que eu, sinceramente, não ligo, mas você talvez ligue, vai de Facer 150. E aí, cara, você vai numa moto da Yamaha, que é muito confiável. Eu não vou dizer que é mais confiável, mas é uma moto muito confiável. Uma moto que eu sempre estou indicando aqui, um motor que vai pra lá de 200 mil quilômetros rodados, sem você se preocupar em abrir motor. Claro que se você fizer a revisão, as revisões preventivas, tá? Fazendo as manutenções preventivas, você não vai ter problema nenhum com esse motor. É uma moto que vai lhe dar a economia, vai lhe dar conforto, vai te atender se deslocando para as situações, de qualquer situação do dia. E, principalmente, você vai poder trabalhar com ela tendo lucro. Que, talvez, com a DR-160 você não tivesse, porque, com certeza, a Factor 150 faz um consumo muito melhor. Então, pense nisso, Koda. Vai de Yamaha Factor 150, tá bom? Agora, dependendo de onde você está, eu acho que você também tem que colocar na ponta do lápis o valor do seguro. E aí, se você achar o seguro da Factor muito alto, coloque também na possibilidade uma DK-150. Uma DK-150 é uma moto muito interessante hoje. Você consegue comprar uma injetada aí na faixa dos R$ 10.500. E o preço do seguro é muito mais baixo. Você não tem uma moto visada e você vai conseguir trabalhar, tá? Então, pense nessas duas possibilidades. Factor 150 e DK-150 para o trabalho. Guarda essa ideia aí da DR-160. Não está valendo a pena. E aí, eu te dou uma última sugestão. Você pode esperar um pouco mais, guarda tua grana ou aplica, aplica essa grana e aí espera. E aí, quanto tempo, tio Chico, eu espero até o final do ano? Não acredito que antes do final do ano esse preço baixe. Então, espera até o final do ano, talvez janeiro de 2021. Então, espera, espera e espera. Se você está precisando agora para poder fazer dinheiro, trabalhar, Ah, então pega uma dessas duas motos e amarra a Factor 150 ou o Fazer 150, que eu não acho muito válida, ou uma Hauju DK-150. Excelente, tá? Eu iria até também, até penderia mais para a DK-150 pelo fato de ter um seguro mais barato. E se você quiser fazer a cotação do seguro, entre em contato com os meus patrocinadores, a BNP Seguros. Está aqui na descrição do vídeo. Tem desconto para inscrito, Coda. Para você vai ter desconto. Então, entre em contato com eles. Diz que é inscrito do tio Chico. Faz a cotação da DR-160, da DK-150, da Factor 150 aí para a sua idade, para a sua cidade, para o seu propósito. E eles vão te orientar direitinho. E aí, você coloca tudo na ponta do lápis e você vai saber que uma das duas é mais interessante ou não. Tá? Mas a DR-160 não vale a pena. Tá bom? Um beijo para você. Mas antes, eu sugiro, Coda, que você leia os comentários porque os meus inscritos vão te ajudar. Galera, deixa aqui o comentário, dá a opinião de vocês aqui para ajudar o Coda. Lembrando, ele está com aí a grana aí, 14 mil, 15 mil na mão para comprar uma moto à vista. O que vocês acham? Ele quer uma moto, ele liga muito para a beleza, para a estética. Afinal de contas, ele quer uma moto bonita, mas ele quer trabalhar. Então, deixa aqui uma sugestão legal. Lembrando, pode ser uma moto usada, tá? Mas eu acredito que ele queira uma moto zero quilômetro, tá? Então, vamos seguir um pouquinho o parâmetro dele aí, para a gente poder orientá-lo da melhor forma possível. E, Coda, leia os comentários, tá bom? Um beijo para vocês. Não esquece de dar o joinha. É muito importante vocês darem o joinha. Não custa nada. Dá o joinha agora. Vai, vou esperar aqui. Pronto, deu o joinha. Agora, vai lá no meu Instagram. Assim que você terminar de assistir o vídeo, vai lá no meu Instagram e me segue, tá bom? É muito importante porque os meus patrocinadores colocam todos os dias promoções lá, tá? Todos esses patrocinadores que vocês vêm aqui todo dia, eles colocam promoções lá dos seus produtos, tá? E outra coisa, se você não é inscrito no canal, caiu de paraquedas aqui, muito prazer. Eu sou Chico Sepúlveda. Se inscreve no canal que aqui tem conteúdo todo dia a partir das 7 da manhã, tá bom? Participe das rifas do canal. Tem a rifa da Betsy 250. Falta pouco, galera. Muito pouco. Então, vai lá. Participa. Tem rifa também de capacete, jaqueta, kit motociclista. Rifa muito acessível. Rifa de celular. Tem uma rifa da Mi Band também. Vai lá. Dá uma olhadinha que vocês vão ver que tem umas rifas bem interessantes. e bem acessíveis, tá? Um beijo pra vocês e até amanhã. Valeu.